Olá, cinco autores incríveis que eu descobri em 2017. A ideia para esse vídeo eu vi no canal da Eduarda Menezes e eu vou deixar o link para o vídeo dela, que foi ela quem criou o primeiro vídeo com esse título, com essa proposta. E aí eu deixei o recadinho no canal dela que eu ia aproveitar a ideia e agradecer. E aí eu vou mostrar cinco autores incríveis que eu descobri esse ano, que está terminando. Não foram os únicos autores que eu li pela primeira vez em 2017. Mas foram aqueles autores que eu imediatamente, ou enquanto estava lendo, ou logo que terminei de ler, pensei, eu quero ler outras coisas desse autor. Vamos lá. Logo no início do ano, numa Feira do Livro, eu achei esse livro aqui da Ben Pastor, Lua Mentirosa. A Ben Pastor é uma escritora, e não um escritor. É uma escritora italiana, que é professora de ciências sociais, e parece que atualmente ela divide a moradia dela entre a Itália e os Estados Unidos, e autora de romances policiais históricos. O primeiro que eu li foi esse, Lua Mentirosa. E aí, depois de muito procurar, eu achei na Bienal do Livro deste ano, Lumen, que aliás é o primeiro livro com esse detetive dela, que é um oficial da Alemanha nazista, na época da Segunda Guerra, e que é inspirado na figura do Von Faustenberg. E eu gostei muito, tanto que tem um vídeo resenha para Lumen, e eu vou deixar o link embaixo. A Ben Pastor é uma autora que eu quero ler mais. Depois, ainda na primeira metade desse ano de 2017, eu li finalmente um livro que estava guardado comigo desde a Bienal de 2013, e aí eu peguei para ler esse ano, Neve, do escritor turco O Rampamuk. E eu gostei muito, muito, muito mesmo do Neve. Não é um romance fácil de ler, é um romance difícil, é um romance, assim, muito triste, ele tem uma atmosfera, uma aura de melancolia que atravessa o romance inteiro, que contamina as paisagens que o seu protagonista observa, que contamina os pensamentos desse protagonista, e parece estar, assim, entranhado mesmo dentro do romance. Na ação do romance, que fala de famatismo religioso, e daquela questão de misturar religião com política, que é um problema em boa parte desses países, onde o islamismo ganhou uma força muito grande. Mas é um romance, assim, apesar de difícil, apesar de extremamente triste, muito, muito, muito bem escrito. E aí eu quero ler mais desse escritor, o O Rampamuk, e até já estou comprando algumas coisas, e coloquei outros na minha lista de desejados lá no Scoop. O terceiro é uma autora também. A gente viu a Ben Pastor, que foi a primeira autora incrível, que é, aqui no caso, uma autora clássica. Maria de Word, autora de Belinda, que é uma escritora de origem irlandesa, mas ela ambienta pelo menos este romance na Inglaterra, então a gente pode considerar ela como uma autora dentro da linha da literatura inglesa, romancista britânica. E eu gostei muito, muito, da Maria de Word, gostei muito de Belinda. Tem um vídeo-resenha para Belinda, vou deixar embaixo. Acho que é a primeira tradução que sai dessa escritora da Maria de Word no Brasil, não conheço nenhuma, e a gente tem essa pelo cuidado, pelo esforço da editora Pedra Azul, e eu espero que a Pedra Azul lance mais livros, mais livros da Maria de Word, que foi a minha terceira autora incrível. A quarta também é uma mulher e também é britânica. Eu já tenho falado nela aqui, esse foi o primeiro livrinho que eu li dela, que eu comprei no aquecimento da Black Friday, da Saraiva, que é a Jojo Moyes. Esse foi o primeiro livro que eu li, Paris para um e outros contos. Gostei muito. Estou pensando, se o calor não me deixar muito desesperada, de fazer um livro especial, comentando, em geral, as características que eu tenho gostado, nos livros que eu li da Jojo, que ela faz uma mistura muito boa entre realismo e esperança. Você não tem aqueles personagens que têm vidas perfeitas e nem que sejam personagens com o caráter perfeito. Mas também os seus heróis não chegam a ser aqueles canalhas. Eles não são príncipes, como eu comentei com alguém aí nos comentários de outro vídeo, mas também não são canalhas. E muitas das mulheres, especialmente nesse volume de contos aqui, são figuras femininas com as quais até eu consegui me identificar em alguns casos, porque a gente tem até algumas figuras mais velhas em alguns desses contos. Em alguns dos romances da Jojo, você tem mulheres mais velhas também. Mesmo quando elas não são as heroínas, elas têm um papel de destaque, elas fazem a história caminhar, elas têm uma importância dentro da trama. E se der, né, se eu não ficar doida com esse calor, esse calor terrível que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, de repente eu faço um livro para comentar em geral as leituras que eu tenho feito da Jojo, que é a minha quarta autora incrível. E, por último, é um autor de não-ficção que é o filósofo político britânico também, Roger Scruton, autor deste livro aqui, Como Ser Um Conservador. Eu terminei de ler, eu dei quatro estrelas para ele no Scoob. Como o Política e a Economia não são a minha praia, eu tive que ficar voltando de vez em quando e relendo alguns parágrafos, mas gostei e quero ler outras coisas do Scruton, já botei lá na minha lista de desejados do Scoob e outros títulos desse filósofo britânico contemporâneo. E são esses.